Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gründ'água. Hoje damos início à montagem do Spitfire Tropical, o nosso primeiro kit. Gostaria de dizer que estes vídeos não têm a pretensão de ser um tutorial. Eu monto kits por puro hobby e gostaria de compartilhar as montagens. Então eu simplesmente vou dizer o passo a passo da montagem e mostrar as técnicas que utilizo nos kits. Bem, antes de começar eu procuro lavar bem a árvore e o sprue, para retirar qualquer tipo de resíduo, que podem afetar depois na pintura. Em seguida passo algum tempo estudando as instruções, localizando as peças, etc. Então, vamos começar. Eu vou seguir as instruções e iniciar pelo cockpit. Eu já separei as cores, como este 78 da Umbrol. Este vai ser utilizado no interior. É o interior green. Ela é emmanuel. E eu também separei umas cores que estão referenciadas no manual. O fx-65, o xf-49, o 52 e o flash, que é o 15 para o rosto do piloto. Não tenho certeza se eu vou montar ou colocar o piloto junto. E eu também utilizo essa cola da Tamiya extra fina. Ela é mais fácil de trabalhar. Bom, agora eu vou fazer a localização de todas as peças. Nosso piloto gordinho, algumas outras peças. E eu, localizadas as peças, eu utilizo esse alicate comum. Ele não é específico para hobby. Mas, para conseguir tirar do spruce sem danificar a peça, tem que ser utilizado o lado liso, o lado reto. Dessa forma, é menos provável que estrague a peça em si. Também eu utilizo, às vezes, aquelas facas de corte. Nosso piloto gordinho. Vamos ver como anda a montagem e eu decido se vou utilizá-lo ou não. Bom, com todas as peças retiradas da árvore, vou dar início à preparação. Como com a faca de corte, eu retiro todas as rebarbas e os pontos de injeção. Eles são bem aparentes e, depois, na pintura, eles ficam bem visíveis. Então, é importante... Às vezes, somente com a faca já é o suficiente. Mas, para dar um acabamento melhor, eu gosto de usar uma lixa. Eu uso a 600 ou a 500 já é o suficiente para dar um acabamento melhor na peça. Aí, depois de todas as peças com acabamento terminado, eu gosto de fazer uma pré-montagem. Essa pré-montagem me dá uma noção de como vai ficar, como vão ser feitas a colagem do kit. E também permite ver se tem algum defeito nas peças. Bom, como eu havia dito, eu gosto de usar essa cola extra fina. Ela escorre para dentro do kit. Então, isso torna muito mais fácil a fusão do plástico. É bem simples, só montar a peça no lugar e aplicar uma gotinha já é o suficiente. Andei pesquisando sobre esse avião, o Spitfire, e não restaram muitos. Tem cerca de 50 aeronaves originais ainda, remanescentes. E uma delas, ela faz parte do Museu da TAM, se não me engano. É bem interessante. Essa versão tropical mesmo, eu só encontrei uma referência. Bom, agora vamos para a pintura. Do interior, com o interior green, 78 da Umbral. Essa tinta, ela já veio bem diluída. Eu achei até um pouco estranho. Ela está bem fina, em comparação com as outras tintas da Umbral que eu tenho. Como as peças são pequenas, eu vou utilizar... Só algumas gotas. Para diluição, pessoal, eu faço... O que os modelistas chamam de ponto de leite. É como ver o leite escorrendo. Essa é... Sem erro. Dificilmente... Se erra nessa medida. A Dombrow é bom deixar um pouco mais espessa, como ela é em manel, né? O diluente, ele não seca tão rápido como o acrílico. Eu utilizo o aerógrafo para fazer a pintura. E essa tinta da... Essa tinta em manel, ela é bom você aplicar por camadas finas, para não ter o perigo de escorrer, né? Fazer um teste antes, para ver se não tem nenhum resíduo dentro do aerógrafo. E é isso aí. Vamos dar início à... Pintura do modelo. Eu vou pintar ele todo de verde e depois eu faço o detalhamento. Vou jogar uma camada bem fina de tinta. Deixo secar alguns minutos. Às vezes eu utilizo também secador de cabelo. Coloco no quente ali e isso acelera em... Uma hora na secagem. Mas é uma trapaça, né? Bom, pessoal. Pintado o kit. E aí temos o resultado. Levou mais ou menos umas três horas para fazer a secagem de todas as etapas. E aí temos o resultado de como ficou. Ele está mais escuro do que parece ser a cor, porque eu já fiz o sombreamento e um wash e o detalhamento do painel de instrumentos. E aí vocês podem ver. Esse aí foi feito todo no pincel. E é isso aí, pessoal. Bom. Nos encontramos aí no próximo vídeo. E vamos fazer a etapa 2, 3 e 4. Até mais. E muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que curtam aí e compartilhem. E até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.